Hoje nós estamos, vocês estão percebendo que nós estamos entrando ainda com mais intensidade nesse caso para esclarecer de uma vez por todas o que pode estar por detrás do sumiço da Tainá e da filha do Raul. Como hoje é sábado, o Percival não está aqui, o Percival que é especialista nesse tipo de análise de comportamento, que faz isso com muita frequência, há anos já, ele está acostumado a analisar tanto o comportamento de vítimas quanto o comportamento de criminosos, né? Isso é algo que o Percival veio se esmerando com o tempo. Então, Raul, eu gostaria que você atentamente ouvisse o que o Percival tem a dizer sobre a análise que ele tem desse vídeo onde a sua esposa aparece quatro dias depois do sumiço, por sinal, a última imagem dessa moça antes de desaparecer de vez. Perci, boa tarde. Boa tarde, Bati. Pode tirar a trilha, por favor, Teli, só deixa o som do Perci para eu ouvir bem. Pode fechar o som do link também? Isso, só para a gente ouvir o Percival. Perci, você deve ter analisado já o vídeo, pode deixar o vídeo em tela cheia, por favor. Gostaria das suas considerações sobre a Tainá aí nesse vídeo. Pode soltar o vídeo, por favor, sem som mesmo. Queria que você analisasse as expressões da Tainá, se ela parece realmente à vontade, se ela parece agindo, amando dele daquela maneira. Gostaria, por favor, muito de ouvir as suas observações. A impressão que eu tenho, Bati, vendo essa imagem da Tainá, é que ela está obedecendo a uma voz de comando. Ela responde perguntas enfáticas. Quer dizer, você está bem, mas tem certeza, é isso mesmo? O autor dessas perguntas está sugestionando as próprias respostas. As respostas são direcionadas diante das indagações com uma preocupação de que ela esteja bem. Por causa disso, no conjunto que a gente pode observar das imagens, é que as afirmações que a Tainá faz não são espontâneas, não são naturais. Ela está sendo direcionada, está sendo incentivada. Ela parece que está sob domínio. E essa ausência total de espontaneidade, ela tem um olhar fixo, um olhar direcionado exatamente apenas para a pessoa que está fazendo perguntas e filmando, Então, a gente pode observar, Bati, ela está fazendo uma encenação. É uma encenação. Você pode comparar isso com qualquer situação. Nós mesmos, por exemplo, gravando um vídeo, você não tem esse tom de autômato, não tem um tom, assim, de passividade. Você ou demonstra a pressão ou demonstra alegria, euforia. Aí não é a situação da Tainá. Ela está, fica claro, que ela está desempenhando um papel. Ela está dizendo aquilo que quem pergunta quer ouvir. Só recebe indagações direcionadas. E ela procura, então, corresponder a essa expectativa. Então, eu concluo, Bati, que a Tainá não é espontânea, não é autêntica. E tudo isso que ela está falando. Parece uma peça de teatro, um script previamente desenhado, e que ela está desempenhando esse script previamente desenhado da maneira que o interutor deseja. Não é exatamente o que ela queria, mas ela está nesse momento subjugada, dominada, satisfazendo uma vontade que não é exatamente a dela, Bati. É, na verdade, o que o Percy está tentando nos dizer é o seguinte, que ele já faz a pergunta respondendo, não é isso, Percy? Ele já dá a resposta que ela tem que falar. Exatamente. É uma pergunta sugestionada. Ou seja, a resposta precisa estar interligada com o que o interlocutor deseja ouvir. Ou seja, ele quer que as determinadas respostas sejam todas afirmativas em torno das indagações que ele faz com muita ênfase. Ele é bastante enfático. Ele quer transmitir a impressão que a Inácio está bem, que ela está segura, que ela não está sofrendo nenhuma pressão, que ela não está sofrendo mal algum. Ele insiste nisso aí. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.